O ministro Edson Fachin é o novo relator da operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Caberá a ele autorizar ou não novos pedidos de investigação contra políticos. O nome dele foi escolhido hoje por sorteio. Veja na reportagem de Flávia Varenga. A transferência do ministro Edson Fachin para a segunda turma que julga os processos da Lava Jato foi publicada hoje no Diário da Justiça. A mudança foi feita a pedido do próprio ministro. Depois da oficialização, foi autorizada a redistribuição de todo o processo da Lava Jato. O nome do novo relator foi sorteado na Secretaria Judiciária do Supremo, onde estão cadastrados todos os processos. É uma sala onde só entram funcionários do setor. O sorteio eletrônico foi feito entre os cinco ministros que fazem parte da segunda turma. Alguns critérios compõem a metodologia do sorteio, como o número de processos recebidos em cada gabinete nos últimos anos. O gabinete de Fachin ficou um ano sem receber processos entre a aposentadoria de Joaquim Barbosa e a chegada dele. Por isso, Fachin teve uma leve vantagem técnica. Tinha uma chance um pouco maior de ser sorteado. Fachin tem 58 anos. Nasceu em Rondinha, interior do Rio Grande do Sul, mas construiu toda a sua carreira jurídica no Paraná, onde chegou a ser procurador do Estado. Foi o último ministro a tomar posse no Supremo Tribunal Federal. Em junho de 2015, ele foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. O ministro já relata outros processos que são desdobramentos da Lava Jato. O chamado eletrolão, que apura corrupção nas usinas de Belo Monte e Angra 3. Fachin também foi o relator da ação que o Supremo Tribunal Federal julgou em dezembro do ano passado e que tornou o senador Renan Calheiros, do PMDB, réu por peculato, desvio de dinheiro público. Edson Fachin vai ter de analisar os processos da Lava Jato que estavam com Teori Zavascki e também analisar o conteúdo das delações mais recentes, as da Odebrecht, que foram homologadas na segunda-feira pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. É ele quem vai autorizar novos pedidos de investigação que forem feitos a partir de agora pela Procuradoria-Geral da República, no caso de pessoas com foro privilegiado. Os documentos das delações da Odebrecht já estão na PGR. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pode pedir a abertura de novos inquéritos ou incluir as informações das delações em processos que já estão em andamento. Outra decisão importante que ainda é aguardada é a indicação do novo ministro para o Supremo. O presidente Michel Temer vai indicar o nome que será sabatinado pelo Senado. O nome do Palácio do Planalto deve ser divulgado na semana que vem. O governo quer aguardar primeiro a composição da Comissão de Constituição e Justiça. O novo ministro vai ocupar a vaga deixada por Teori, que morreu no dia 19 de janeiro, num acidente aéreo em Paraty. A queda do avião ainda está sendo investigada.